O que é bom o episódio? Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu não vou ficar. Eu vou ficar aqui. Vou botar mais perto. Vou botar mais perto. Vai ver que o que eu vi tudo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.